Bom dia, gente! 11 horas! Bom dia! Bom dia pra todo mundo! E aí? Fala do Palmeiras aqui ou não? O que vocês acham aí de casa? Hã? Pode falar? Só um pouquinho, vou falar só que perdeu. Fazer o quê? Pois é, gente! Quinta-feira, 10 de agosto. Que bom que você está aí, né? Vem mais um dia junto com a gente. Eu gosto demais da sua presença. E tenho que falar aqui do Palmeiras, mas eu vou falar, vou pegar leve. Vou pegar leve porque o Santos joga hoje contra o Atlético. E pode acontecer com o Santos também. Pode acontecer, né? Agora, o Palmeiras, dá licença, rapaziada. Tinha que ter ganho no jogo. Vai lá e ganha de 2x0, 3x0. Fica aí disputando em pênalti. Olha o que dá. De repente, o Barcelona veio e acabou levando. Que coisa, hein? O Palmeiras foi eliminado ontem da Copa Libertadores nas penalidades. Mas desses pra lá, venha curtindo bem na hora com a gente. Coloca um trechinho pra mim do que vai acontecer hoje aqui no Bem na Hora. Tá vendo? Você vai se arrepiar. Você vai ver o caso de uma família que não se via há 30 anos. Isso mesmo, gente. 30 anos. Já, já nós vamos contar essa história pra você, tá bom? Mas você não quer perder o programa. Precisa sair? Não tem problema. Com o aplicativo do SBT Interior, você fica ligadinho em toda a nossa programação. Baixe o aplicativo no Google Play ou no App Store. Sem contar que você também pode assistir ao Bem na Hora e todos os programas pelo portal do SBT Interior. SBT Interior.com.br Olha, e aí você pode acompanhar o programa direto com a gente. Agora é hora de beijos e abraços. Ora, boa, Ronan. Vamos lá. Eu sei que você gosta. Eu adoro. Alô, Wesley. Pantaleão de Mirassol. Ele disse que gostou muito da reportagem da Alefa. Linda reportagem. Você tem razão. Nós exibimos aqui no começo da semana. Foi linda mesmo. Obrigado, Wesley. Outro abraço para o Edson de Tarabi. Ele disse que o Bem na Hora é o melhor programa da televisão. Nossa, e é porque é bem informativo e tem coisas boas. Isso é verdade. Ele informa mesmo e tem coisas boas. Desde ontem, nós estamos pedindo fotos suas com o seu papai ou aquele que você considera como seu pai. Mande para o nosso WhatsApp. 18 9 97 30 74 93. Tá bom? Eu estou adorando as fotos que estão chegando em nosso Facebook. Ah, você pode entrar na nossa página do Facebook. Facebook.com.br bem na hora SBT e postar a sua foto nesta imagem que estamos colocando agora no ar. Eu estou esperando por vocês. Estou esperando por vocês, tá? A imagem está aí. Olha que bacana. Bom, para começar o programa hoje, quando eu falo de reencontro, a gente se emociona. Se emociona, porque saber que uma pessoa não vê a outra há 30 anos, isso é uma coisa assim que, meu Deus do céu, a gente fica pensando. E esses 30 anos, se tivesse visto, não é verdade? Se tivesse um pouco mais dessa convivência. Isso aconteceu na Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prats, em Arasatuba. Nós acompanhamos o reencontro emocionante de um paciente com o pai e com a irmã. O rapaz havia sido internado no local, na infância, porque a família não tinha condições de cuidar. E aí ficou sem ver um parente por mais de 30 anos. Separações de famílias assim, viu gente, como esta. Eu sei que você é em casa, mas se isso acontece, infelizmente acontece. São até bem comuns. É, são até bem comuns. Que coisa. Não devia ser, mas é. A unidade vem tentando até mudar essa realidade. Vamos ver essa matéria emocionante agora. Roda! Os beijinhos no rosto do Júnior selam o reencontro dele com o pai, seu Darcy, e com a irmã, Daniela. O paciente do Hospital Ritinha Prats, de Arasatuba, que trata pessoas com problemas neurológicos, foi internado na unidade com apenas 4 anos de idade. E desde então, não teve mais contato com a família, que se mudou para Roraima. Por isso, o dia foi muito especial. Eu sempre soube dele, assim, né, meus pais, meu pai, minha mãe sempre falava dele e tal. E eu sempre tive curiosidade de conhecer ele. E aí, dos tempos para cá, a gente foi tendo mais informação, mais informação dele. Aí resolvi, aí lá, período de férias lá do meu filho e tal. E aí eu falei para o pai, vamos, pai, ver, conhecer, ver como é que ele está hoje em dia, né. E aí foi que a gente criou coragem e se mudamos. E aqui estamos com ele, vendo como é que ele está, né. Para mim foi muito gratificante. Muito feliz, né, ainda mais de saber que ele está bem, bem cuidado, né, como todos estão vendo. Para mim foi maravilhoso conhecer ele. Eu não tinha conhecimento desses negócios que ele tinha, né. Levei em Campo Grande. Não deu jeito. Daí o patrão que descobriu isso aqui, assim que ele morava aqui em Araçatuba, E trouxemos para cá, ele me deu um apoio e eu digo, então, vamos levar lá. Eu trouxe para cá. O contato com a família é fundamental para o desenvolvimento dos pacientes aqui no hospital. Mas muitos deles não recebem visitas. Após cerca de 30 anos de separação, o Júnior agora sabe o que é ter o carinho do pai e da irmã Daniela. Essa aproximação familiar teve uma ajudinha das redes sociais, pois foi através delas que Daniela conseguiu estabelecer contato com o hospital e alimentar a vontade de conhecer o irmão. Tenho uma irmã que mora em Campo Grande, e ela sempre me passava informação dele também, né. E um dia eu perguntei se ela tinha foto dele. Ela disse que tinha, mas dele mais jovem. E aí eu falei, tá bom. Aí um dia eu estava olhando o Facebook e vi que ela tinha compartilhado alguma coisa da clínica, né. E eu disse, olha, que legal, a clínica tem Facebook. Aí eu fui e procurei e achei. Mandei a solicitação, eles me aceitaram. Aí de lá pra cá eu via que eles postavam foto dele, ele fazendo um bolo, parece, uma festa junina, alguma coisa assim. E aí eu tirei um print das fotos e comparei uma com a outra, né. Aí eu fui onde meu pai mora no sítio e mostrei pra eles. Aí o pai disse, não, é ele mesmo. Aí tá, desse dia pra cá a gente foi só construindo a vontade de vir, de vir, e acabamos vindo mesmo, conhecer ele. Pra mim é muito bom, eu não conhecia. Na infância, Júnior foi diagnosticado com deficiência mental profunda. E por meio do tratamento no hospital, teve muitos avanços. Um deles é a independência para atividades simples, como se alimentar sozinho. Tarefa que nem todos os usuários da unidade são capazes de realizar. Difícil esquecer a chegada do menino que venceu as limitações e cresceu sob os cuidados de muitos profissionais. No dia que ele chegou, eu já trabalhava aqui. Eu lembro que ele chegou em torno de 4, 5 anos. Ele tinha muito desnutrido, né. Teve cheirofitalmia, que é uma doença ocular. Na época a gente foi detectado, chegou aqui já com esse diagnóstico. E ele não mantinha quase contato, né. Tinha alguns comportamentos, algumas características até de autismo na época, né. Mas depois a gente já pegou, foi trabalhando com ele desde aquela época. Eu fui a primeira T.O. aqui do hospital, né. E a gente montou o setor e ele chegou, nós começamos a trabalhar. E hoje em dia ele já tem independente para se alimentar, né. Mantenho contato da forma dele, né, dentro dos limites dele. Mas ele melhorou muito a força, o moço já, né. Depois de tantos anos o pai reaparece, né. Muito gostoso. Pois é, gente. Olha que emocionante, né, esse reencontro. Muito lindo, muito lindo. Da Daliela, que é irmã do Juninho, e do Darcy, que é o pai do Juninho. Eles acabaram acompanhando pela rede social e chegaram até esse reencontro depois de 30 anos, de 30 anos. Olha, ainda bem, e a gente fica muito feliz em dar essa notícia, que o Juninho estava sendo sempre bem cuidado, né. Porque a Ritinha Prates faz esse trabalho maravilhoso, que todos vocês sabem. Já falamos aqui, já fizemos reportagem, você acompanha. Eu sou fã do Ritinha Prates e da Cida, que faz esse trabalho emocionante. Então ele sempre teve bons cuidados, porque sempre esteve na mão de bons profissionais. E isso proporcionou essa vida um pouco melhor para o Juninho, né. O Juninho sempre esteve bem. E agora recebendo também o carinho do papai, recebendo o carinho da irmã, que vieram para vê-lo. Emocionante. Só que essa história não termina aqui, não. A gente tem ainda mais informações daqui a pouquinho no segundo bloco para você acompanhar, tá bom? Agora eu tenho uma dica incrível para você que está pensando em fazer aquele churrasco ou preparar aquele prato especial, porque o final de semana está chegando. Aproveita o aniversário Super Mufato. Lá você vai encontrar excelentes cortes, um rigoroso controle interno de qualidade, muito mais cuidado na origem, no manuseio e no armazenamento das carnes. Sem contar que no aniversário do Super Mufato tem até 5 milhões em descontos no Clube Fato. E mais de mil ofertas para você. Nunca o mercado fez isso antes. Olha só. Aniversário inédito Mufato. É negociação que não acaba mais. Até 5 milhões em descontos Clube Fato. São mais de mil ofertas. E quinta e sexta tem carne em promoção. Peito de frango, 4,58 kg. Acei bovino, 8,98 kg. Patinho bovino peça pedaço, 15,98 kg. Farinha globo, 1 kg. No Clube Fato paga 1,49 kg. Sabão Ariel concentrado, 2 litros. No Clube Fato paga 22,90 kg. Aniversário inédito Mufato. É muito desconto. Hum, fiquei com água na boca só de olhar. Perde tempo não. Faça como eu. Vamos lá para o Super Mufato. E aproveita essa variedade de ofertas. Super Mufato faz bem feito. Bom, eu vou agora para um rápido intervalo. Você sabe que é rapidinho. Mas não saiga daí. No próximo bloco tem mais sobre esse reencontro emocionante. Veja só. Hoje mesmo foi uma grande alegria, porque o Júnior está aqui há 33 anos, né? E ele chegou aqui com os 4 aninhos dele. E 33 anos sem ver a família no exemplo. Se eu faço uma festa, se é aniversário dele, eu não tinha com quem contar em relação à família. E hoje eu posso ter uma felicidade, que eu posso amanhã ou depois estar fazendo o aniversário dele e tendo com quem convidar. Estamos de volta com o Bem na Hora, 11 horas e 17 minutos. Agora, programa ao vivo, junto com você. Olha que festa, hein? Vem aí a 10ª edição da Quermesse da Amizade em prol da Pai de Araçatuba. A Quermesse acontece nos dias 11 e 12 de agosto. E além das deliciosas comidas, tem show sertanejo nos dois dias de festa. E a renda do evento será revertida para garantir a qualidade dos atendimentos oferecidos aos 850 beneficiários. da instituição. Marca aí na sua agenda, dias 11 e 12 de agosto, a partir das 19 horas. O local é na própria sede da Pai, que fica na rua Pedro Martínez Marim, número 8. Mas atenção que a entrada será pela rua Saldanha Marim. Entrada franca. Juntos amigos, pega a família e corre para a Quermesse da Amizade. Pois é, gente, vamos continuar de volta com o nosso programa, hoje recheado de emoção. E agora a gente vai continuar acompanhando essa história do Juninho, do Júnior, que teve um feliz encontro com a sua família, com as imagens do Júnior e a reportagem da Viviane. Vamos lá. O reencontro familiar com certeza vai ficar marcado no coração do Júnior. O rapaz, hoje com 37 anos de idade, aproveitou cada minuto do dia com o pai e a irmã. Aproximações como esta são sempre bem-vindas na Associação de Amparo ao excepcional Ritinha Prates, que tem 40 anos de história. Aqui são atendidos 60 pacientes internos e pelo menos 4 deles perderam por completo o contato com parentes. Para nós é sempre um grande, imenso prazer e muita felicidade, porque eu faço esse trabalho de fortalecimento de vínculo familiar. Então eu estou aqui sempre para o usuário não perder esse vínculo familiar, que é muito importante para eles, porque eles estão aqui internos, né? Então sempre busco. Então pra nós hoje mesmo foi uma grande alegria, porque o Júnior está aqui há 33 anos, né? E ele chegou aqui com os 4 aninhos dele e 33 anos sem ver a família no exemplo. Se eu faço uma festa, se é aniversário dele, eu não tinha com quem contar em relação à família, né? E hoje eu posso ter uma felicidade que eu posso amanhã ou depois estar fazendo o aniversarinho dele e tendo com quem convidar, embora que eles são de Roraima, né? Como funciona quando uma família vem para esse reencontro? A família pode ficar um pouco com ele? Como que é? Sim, pode, né? Claro. E deve ficar esse pouquinho até para acompanhar a rotina do hospital. Como é realmente feita a nossa rotina. Ela pode acompanhar desde a hora do café, do almoço, do descanso, né? Até tem um lugar reservadinho para eles, caso eles queiram estar descansando também, né? Então a gente acolhe a família mesmo, porque esse é o nosso trabalho de acolher a família. Se depender da Daniela, esse vínculo familiar não será quebrado. Nem mesmo a distância vai atrapalhar novas visitas que ela planeja fazer para ver o irmão. Fé em Deus, eu espero que seja brevemente e a gente rever de novo ele, se Deus quiser. Que presente, que presente do dia dos pais para o Juninho, né? Ter o pai com ele. Que coisa linda, gente. Maravilhoso. As palavras da Vanessa Fernandes, que é assistente social do hospital, ela fala com coração, com uma alma para dizer a ele, de todo o carinho que a Ritinha Prates deu ao Juninho até hoje e continua dando. Que bom que foi um final feliz. A gente fica muito feliz com isso. Tenho certeza que tanto a Daniela como o senhor Darcy, eles vão voltar mesmo para ver. A Daniela para ver o irmão, ele para ver o filho, que é o Juninho. E o Juninho agora vai ter mais carinho, porque tem família, não é? Que coisa boa, bela a reportagem, Viviana, que é muito feliz. Tenho certeza que você aí de casa também se emocionou com esse reencontro tão lindo, tão lindo. Tudo terminou bem, graças a Deus. Uma pausa no nosso programa, porque agora é hora do recadinho da Colormac. Agora vamos falar de facilidade. Lavadoras automáticas Colormac de 11,5 kg e 15 kg. Ambas têm design moderno e conta com funções como sistema de economia de água. Você pode reutilizar a água do enxágue para lavar a sua lavanderia, o seu quintal, contribuindo com o meio ambiente e economizando água. Tem também o programa favorito. Você escolhe a programação desejada e a lavadora memoriza a próxima lavagem. É muito prático. Minhas roupas estão sempre limpinhas e cheirosas, porque na minha casa utilizamos lavadora automática Colormac. Você logista, preste atenção nesse recado. A Colormac está com uma novidade na linha de cozinhas em aço, que vai fazer a diferença na sua loja. É a linha Leblon. Olha que cozinha linda. Beleza aliada com a qualidade Colormac. Ah, e agora com muito mais espaço interno para você que procura uma cozinha em aço com qualidade. Gavetas 100% em aço com maior aproveitamento de espaços. Corrediças telescópicas que deslizam facilmente e puxadores parafusados, gerando firmeza e resistência. Procure a linha Leblon da Colormac. Já se encontra nas melhores lojas do ramo. Colormac, facilitando a sua vida. Estamos de volta, gente, com o Bem na Hora, junto com você. Gente, como o Dia dos Pais é no próximo final de semana, eu quero chamar a minha amiga Lebotaro. Estava com saudade de você, viu Le? Tudo bem? Tudo bom, meu querido? Que bom ter você aqui. Sabe por quê? Porque às vezes você que está em casa deve estar perguntando assim, gente, o que eu vou dar para o meu marido? Queria fazer alguma coisinha assim, bem simples, bem baratinha, porque eu sei que a crise pegou todo mundo. Realmente a gente sabe disso. Então, a gente trouxe a Lê hoje para dar essas dicas maravilhosas. Qual vai ser a dica de hoje, Lê? Isso. Hoje nós vamos fazer um sachê para aromatizar a gaveta, para aromatizar o automóvel, para aromatizar o carro. E é uma lembrancinha que você pode fazer para todos os homens da sua família. A mulherada que está em casa, o pessoal que quer também ganhar dinheiro, é essa hora. É simples, é barato, Hernandes, mas é super perfumado, né? Bem conto, mas muito perfumado, né? Você vê que a Jéssica chegou aqui para fazer o programa daqui a pouquinho e ela já falou, nossa! Tem cheiro diferente. Tem cheiro diferente nesse estúdio? Conta para a gente. Está bem perfumado. Como é que é fazer esse sachê que você está mostrando para a gente agora? Isso. Olha só, nós vamos precisar de um tecido de algodão, tá? Um tecido de algodão. Como é dia dos pais, nós escolhemos uma estampa que tem a ver com os homens, tá? Então você pode escolher aí de bicicleta, de pipa, uma coisa mais marinha, né? Automóvel, que é o que os homens gostam. Nós vamos precisar de um mineral chamado vermiculita, que é isso aqui. Então um pacotão desse faz 80 sachês, Hernandes. 80 sachês. Então é bem bacana, rende bastante. Nós vamos precisar de pastilha aromática, que é essa pastilhinha aqui. E vamos precisar da essência. A essência que nós escolhemos para usar hoje, né? Até porque o Hernandes é um homem elegante, em homenagem aos nossos pais. Falando nisso, um beijo para o meu pai. Pai, amo o senhor. Um beijo grande aí, já vai antecipado, tá? Seu Armando, um beijo. Seu Armando, um beijão aí dali para o senhor, viu? Que bom. A essência é perfume do rei. É. Que é um cheiro de homem elegante, charmoso, né? Então nós vamos utilizar esse aroma para, então, aromatizar o carro. Nós vamos colocar as pastilhas de molho na essência. Com um pouquinho de álcool de cereais e deixar durante 48 horas. E a vermiculita, a gente vai tirar daqui um litro. Colocar naquele saquinho que vem a verdura do mercado. E vamos também aromatizar com álcool de cereais e a essência. Fecha a boca do saquinho e deixa 48 horas. Toda vez que você passar perto do saquinho, você dá uma mexidinha nele, tá? E aí a gente vai chegar nesse ponto aqui da mistura. Ah, receita, Hernandes. Esse já está preparado. Esse que você está mostrando já está perfumado. Isso, por isso que está perfumado. Por isso que está esse aroma gostoso aqui. A receita vai estar no Facebook. Está tudo certinho para você poder acompanhar de casa. A gente faz um gabarito com papelãozinho 20 por 20. Que é o tamanho que a gente encontrou, assim, ideal para esse tipo de sachê. Eu gosto de usar a tesoura de picotar porque ela dá um acabamento bonito no sachê. Então você pode cortar com a tesoura de picotar se você tiver. E aí nós... Ah, também, Hernandes. Olha que bacana. Olha que lindo. Pode ser feito numa gravatinha. Você pode fazer em formato, ó. Você pode fazer em formato de gravatinha, em formato de carro. Aí, se você é costureira, arrasa então nos modelos, tá bom? Use a criatividade. Use a criatividade. Pode usar a criatividade à vontade. Então vamos lá. A gente coloca o tecido. Coloca duas colheres da vermiculita já temperada. Olha, vai prestando atenção. E bem assim. Mas vamos fazer um sachêzinho bem gordinho para ficar bem bonito. Então coloca, tipo, duas colheres, duas colheres e meia. E coloca duas colheres, duas pastilhas aromáticas. Tá. Coloca aqui no centro. Que também já está aromatizada há 48 horas, tá? Olha aqui. O charme. Você pega as quatro pontinhas e faz como se fosse uma fraldinha do nenê. Olha aí, gente. Junta aqui. Muito fácil, hein? Você que está em casa, vai acompanhando que está fácil. Ó, nós vamos usar um fio... Facilidade para isso. Vai fechar. Você já faz a argolinha aqui, é onde vai pendurar. Ficou as duas pontas. A gente vem e já amarra aqui. Pronto, gente. É, você vai falar, Lê, eu não vou conseguir amarrar igual você. Eu vou precisar da ajuda de alguém. Deixa eu só virar para o meu lado aqui, que aí facilita. Pera aí. Ótimo, você quer uma ajuda aí? Não, pera aí aqui. Pronto. Isso. Vai fazer... Era só virar para mim. Como é que eu digo? Vai amarrar o sachê e ele já vai estar pronto. Olha que presente que você pode fazer para o maridão. Amarrei. Vamos dar dois nós para não soltar. Aí ele ficou assim, todo desengonçado, torto. Vamos organizar. Puxa. Não precisa ter medo, porque não vai quebrar, não vai acontecer nada. Puxa e deixa ele redondinho. Pronto. Então, aqui é onde eu vou pendurar. Esse lado. Então, aqui é a frente. Então, vamos colocar um acabamento bonito, porque o nosso pai merece. Como eu estou aqui com âncora, com timão, então nós vamos colocar um pingente do mesmo estilo, para ficar bem bacana, bem bonito. Passa aqui, ó, um pingentezinho que a gente encontra em casa de bijuteria. Amarrou aqui. Olha só. Vai ficar muito chique. Muito chique. Me fala uma coisa, bem rapidinho, que nós estamos com o horário já terminando. Onde que nós encontramos tudo isso? A pessoa, olha, onde eu encontro? Hernandes, tudo isso você encontra lá no Ateliê Lebotaro. Sim, dá o endereço. Que é Rua Pedro de Toledo, 1945, esquina com a América do Sul. Não tem erro, gente. Tudo isso a gente tem lá. É fácil, você vai lá, compra, faz, e aí você entrega para o seu maridão. Tenho certeza que ele vai ficar feliz. Isso. Le, muito obrigado. O tempo terminou. Você ia mandar um beijo para quem? Ah, eu preciso mandar um beijo para o meu padrinho, Ney Donero, que faz aniversário essa semana. Um beijão, padrinho. E também um beijo para todas as minhas meninas, né? As meninas Lebotaro. Isso. Olha lá, gente. Aproveite. Olha o sachê. Ficou muito bonitinho. Lindo, gente. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Opa, pera lá. Aqui. Vamos ver se consigo pegar. Obrigado, viu? Obrigada, Hernandes. Obrigada pela sua participação. Valeu. Feliz Dia dos Pais. Um beijo para todo mundo. Bom, gente, estamos indo embora. Muito obrigado para você que nos acompanhou até agora. A Jéssica Tábuas já está chegando com o SBT Interior, primeira edição. Abraço para todos. E a gente se vê amanhã com o programa inesquecível do Dia dos Pais. Até.